Música Cara, é a classe do maior sucesso. É a classe mais glamourosa, a classe que reúne o maior número de velejadores, de olímpicos e de várias classes, velejadores de Volkswagen Race, America's Cup. É a classe de altíssimo nível em que todos os grandes velejadores querem estar. Foi o meu primeiro campeonato de J70 e realmente fiquei impressionado com o nível das regatas e das tripulações. Realmente um prazer enorme estar aí de volta correndo as regatinhas aqui na Baía de Guanabara. O J70 é o barco pra gente. Dá pra gente velejar sem ter um excesso de preparo físico, a gente lá no timão. Dá pra botar uma equipe jovem junto com a gente. Eu acho que essa troca é tudo de bom pra todo mundo. A gente com experiência, os outros com agilidade, a força, o gás. Eu acho que dá um gás pros dois lados e fica muito bom. Acho que é uma classe muito legal. O barco, ele na verdade não precisa de muita força. Tem uma posição só que faz muita força, que é a escuta do balão. Mas é um barco perfeito pra correr mulher, correr família. Tem outros caras correndo com o Massara, a Luísa está correndo com a esposa. Super legal. É um barco de família, você pode correr com profissionais, como também você pode correr mais tranquilo e velejar bem. Pra mim é um privilégio. É muito emocionante. Tem esses momentos difíceis, mas é muito bom. Pra mim eu me sinto muito privilegiada de poder aprender com ele. E agora essa é a primeira grande experiência que eu estou tendo. É cláusula pétrea, né? Então eu sempre velejo com ela, minha companheira em tudo. E a gente vai adaptando a tripulação a ela, é a melhor a bordo. Não posso reclamar de nada. Ainda que sejamos marido e mulher, o respeito é fundamental a bordo e nunca faltou. Eu acho que é por isso que é uma fórmula que sempre funcionou. E ter um projeto em comum, a mesma paixão, faz muito bem. Nossos horários são os mesmos, as prioridades viram as mesmas quando a gente veleja junto. Então isso é um facilitador muito grande. É emocionante, é tenso e a gente se diverte bastante. A gente ri muito, mas brigam muito comigo também. Isso é a melhor coisa que eu podia pedir a Deus. A minha mulher é uma pessoa muito alegre, né? Então ela traz pra tripulação uma coisa muito bacana, um clima muito bacana. A gente procura fazer um clima muito leve e alegre, ainda que nos momentos de tensão. E ela sempre traz coisas maravilhosas, como sanduíches, bombons, cookies e outras coisas mais. E todo mundo fica muito alegre com isso. A gente participa, a gente discute, a gente... É bacana, eu gosto. Eu alejo há pouco tempo, já estou em 74 anos, estou cada vez mais encantado. Barco fácil, rápido, estou adorando a experiência. É o último mundial na Inglaterra com 100 barcos. É uma experiência incrível, você fazer largada com tanto barco, uma confusão nas boas. Muito legal, vale a pena. A classe está evoluindo muito e estou encantado. Esse ano o nível está bastante alto, né? Cada barco tem um excelente velejador. E o pessoal treinou antes de começar o Campeonato Brasileiro. E a gente está vendo a evolução da classe aqui no Brasil. Eu acho o J70 um barco ótimo. Ele é bem simples, fácil de velejar, e rápido, divertido. Tem gente que não veleja nem há muito tempo e está indo super bem. É um barco muito legal. Minha primeira vez aqui na classe J70. Foi muito legal conhecer o barco. Realmente as regatas são muito disputadas. Nível técnico das tripulações muito alto. E muito técnica as regatas com isso. Fiquei bastante feliz de ter participado, conhecido do barco. Uma classe renomada no mundo. Eu estive nos Estados Unidos correndo a bacarra de campo e fiquei impressionado com o nível da classe. Uma classe muito animada. Obviamente tem os profissionais, mas tem os amadores também. Um alto nível espetacular. E muita camaradagem, muita amizade, que é o espírito do iatismo. E realmente eu estou fascinado. Comprei o J70, já estava há alguns anos fora do iatismo, me dedicando mais à minha vida profissional. E no linguajar simples, eu estou babando. Estou realmente adorando a classe. A turma do Brasil aqui é fantástica, muito unida. E a gente espera que a classe cresça bastante aqui no Brasil. É um barco fantástico. Se pudesse sugerir para os amigos da vela, por favor venham, porque vocês não vão perder nada. É um barco planador, um barco moderno. É uma Ferrari. Realmente é uma máquina de velejar. Ser campeão brasileiro é sempre muito gratificante, muito bacana. Ainda mais numa classe dessa, disputadíssima. Cada barco tem um campeão mundial, um velejador olímpico, pessoal de voo, Ocean Race. Então é uma classe de altíssimo nível. A flotilha hoje é muito mais compactada. Todo mundo já conhece bastante a velejada do J70. E o nível é altíssimo. Qualquer brasileiro, qualquer um desses seis que terminou o campeonato e vai correr lá fora, a flotilha ouro não acerta. E é muito bacana ganhar um campeonato desse nível. E é muito bacana ganhar um campeonato desse nível. E é muito bacana ganhar um campeonato do J70.